E vamos agora ao update do PDO Ele é bem parecido com o que a gente tem aqui Ele só muda a query Porém como a gente disse que vai fazer cada um separado Quero que vocês também façam isso separado Repitam esse processo, entendam o que está acontecendo Não tentam decorar, tentam aprender realmente o que está acontecendo Porque é a melhor forma de você sair daqui programando Você termina esse curso programando Se você procurar entender e procurar aprender o que está acontecendo Então, PDO Update Você já salvei aqui como update.php Já criei o arquivo e já salvei Vou vir aqui, abrir uma nova aba agora Vou pegar o link novamente Como a gente está fazendo aí, vamos seguir essa estratégia Update.php Está aqui, eu vou puxar essa aba aqui para a primeira aba Aqui é a aba do curso, então ignorem O update está aqui A gente tem aqui a conexão, já posso fechar O insert e o select a gente vai deixar aqui por enquanto No insert aqui, eu já vou cadastrar aqui mais dois resultados Vai ser o 2 Eu vou cadastrar também o 3 Deixar três resultados aqui para a gente ver o update F5 para atualizar está aí, os três resultados Então vamos lá Primeira coisa aqui então é fazer o nosso PHP Então vamos PHP Fecha o PHP Vamos recuperar os valores Então a variável campo 1 Vai ser igual Deixa eu botar o 1 aqui Campo 1 Vai ser igual A post Campo 1 Depois a gente cria lá pelo formulário para recolher Também no update a gente tem que validar o strip tags Abre parênteses Abre parênteses Trim Abre parênteses Fechamos duas vezes os parênteses aqui Vou copiar aqui Já está prontinho mesmo Ctrl V E a gente só troca aqui Campo 2 vai ser igual Que a gente publicar No campo 2 Esse PHP só vai executar Então if E set Quando existir O submit Com o atualizar Fechei aqui Fechei parênteses Fechei parênteses Que são os dois parênteses que a gente abriu aqui Ok Abro chaves e envolvo o meu código Então ele só vai executar Quando eu tiver o atualizar Antes de a gente Fazer a publicação aqui Só para vocês entenderem Eu vou vir aqui e vou criar o formulário Antes de a gente criar o pdo Form Name Atualizar Action em branco Enctype multipart form date Enctype multipart form date É porque a gente vai estar executando Dentro da página Método Post Vamos fechar aqui a tag E fechar o formulário Vamos ter aqui o input Type text Name Vai ser correspondente ao campo 1 Então O name é campo 1 Ok Vamos botar um outro input Type text também Name Campo 2 Depois a gente vai estar vendo o select Aqui para fazer A correção disso Tá gente Vou dar a quebra de linha aqui Já para deixar um em cada linha Vou botar aqui Campo 1 Campo 2 O terceiro aqui A gente vai ter que ter O id Também vai ser um input Type text Tá Com o name de id Id né Fechei Mais uma quebra de linha E a gente vai ter aqui O input Type submit Qual que é o valor que a gente entra no formulário Atualizar né Então Name Igual Atualizar Valor Atualizar O valor é o que vai escrito no botão Tá gente O que você escrever aqui É o que vai estar escrito no botãozinho lá Do nosso formulário Aqui dentro A gente vai ter ainda mais um Que vai ser o nosso id Ó Id Underline Post Tá Nome da variável Ou você pode botar id Post Aí você vê o nome da variável que você quer usar Aqui eu vou botar id Então quando eu postar o id Que é o name do form aqui Eu quero esse id Por que? Update E delete Sempre tem que ter Where Condição para deletar Em global É a gente pegar a informação do post E deletar aquele determinado Se eu fizer o update Sem o where Vai atualizar todos os campos Todas as tabelas Vai fazer aquela bagunça Mesma coisa o delete Então É aquele nosso cuidado de sempre De ter o where no update No delete Tá Tendo o formulário pronto Vamos dar uma visualizada aqui Ó Então a gente tem o campo 1 Campo 2 E o id Ok Vamos direto então agora Para a nossa SQL Realmente para a parte do update Então Variável SQL Underline Atualiza Vai ser igual Abre e fecha Aspas Simples Ponto e vírgula Update From Nome da tabela Teste Set Tá Ou seja Setar Né Atualizar O campo 1 Vai ser igual 2 pontos Campo 1 A gente vai passar O campo 1 Pelo PDO Vírgula Campo 2 Vai ser igual A 2 pontos Campo 2 Ctrl S Para salvar Vamos lá Try Abre chaves Fecha chaves Cat Abre parênteses PDO Exception Espaço Variável Error Underline Update Abro chaves Fecho chaves Vou botar aqui Eixo Erro Ao atualizar Espaço Ponto Para concatenar Com a variável Error Update Vai pegar O Get message Ponto e vírgula Prontinho Sintese Do PDO Tá pronta Só que aqui O que eu falei Para vocês Update E delete Sempre tem que ter O error No final Aqui então O error ID Vai ser igual 2 pontos ID Underline Post Pode ser aqui ID Post Tá Com isso A gente tem Nossa SQL Pronta A síntese Pronta Agora a gente Começa a execução Variável Carry Underline Update Vai ser igual A variável Conecta Vamos lá Passar pelo PDO Opa Não pegou Conecta Aqui Então Tinha alguma Coisa errada É a nossa Conexão Ok Então vai ser igual A variável Conecta Agora já pegou Ali Que vai Preparar Prepare ASQL Atualiza Ponto e vírgula No caso do update A gente tem que passar os campos Determinar os campos Que a gente está puxando aqui Dois pontos Sempre que a gente botar aqui Alguma Recuperação com os dois pontos A gente tem que determinar o bind value Então variável Carry Update Vai setar O bind value Abre e fecha parênteses Abre e fecha Aspa Simples Vírgula Vírgula PDO Dois pontos Dois pontos Param Underline STR Ponto e vírgula Por que eu já deixei assim? A gente não tem três parâmetros para passar Então é legal você fazer assim Deixa os espaços prontos Depois só vai preenchendo Então a gente tem o campo um Aqui no update também A gente tem um negócio Que você pode estar fazendo Se você quiser simplificar isso aqui Você pode estar fazendo assim Por exemplo Um Dois E aqui Três Não aconselho Porque é mais difícil de você se encontrar Tendo aqui o um O dois E o três Aqui sobrou Botei a vírgula a mais Então tendo aqui o um O dois E o três Você pode vir aqui Campo um Igual A interrogação Esse aqui vai ser o um O primeiro da lista Campo dois Igual a interrogação Esse vai ser o dois O segundo da lista Então você consegue determinar assim Mas eu não acho Eu não aconselho a fazer isso Porque é bem fácil De a gente se perder no código Então eu vou dar uma voltada aqui Então campo um Vai declarar a variável Campo um Aqui O campo dois Nosso valor de campo dois Vai pegar aqui a variável Campo dois E a nossa Variável Nosso id Aqui ó Id Post Vai pegar a variável Id Post Ok Com isso feito A gente já está passando os valores pelo pdo A gente pode vir aqui Variável Carry O update Vai setar O execute Ok Abre e fecha parênteses Ponto e vírgula Prontinho Se der certo Eixo Atualizado Com sucesso Ponto e vírgula E é isso aí O update é isso aí Se você quiser alterar também A SQL está aqui Mesmo sistema do select Do insert Tá É tudo que vai aqui Já validado isso Agora a gente já pode testar Então vamos vir aqui ó F5 Para atualizar a página No nosso pdo select A gente tem aqui ó O 1 e 1 Vamos ver aqui o id Até vamos mandar printar aqui Para a gente pegar mais fácil No select Eu vou vir aqui E vou pegar o campo id Então Variável id Post Vai ser igual A variável res Na coluna Id Tá Para a gente dar um eixo no id aqui também Então vou botar aqui ó Variável id Ponto Para concatenar Espaço Traço Espaço Ponto Novamente Agora a gente vai estar dando um eixo no id Com mais um tracinho F5 Para atualizar Opa Deixa eu ver Variável id Underline Post Dei o eixo na variável errada Então id Post F5 Para atualizar Tá lá ó Então id Id 13 Id Id 14 Id 15 Vamos atualizar Esse 14 aqui ó Então o 14 está com o valor 2,2 Vou vir aqui ó Testando Testando Campo 2 Tá Em cima campo 1 E campo 2 Opa O id que a gente tinha falado É o 14 né Então 14 aqui Atualizar Opa Erro na síntese da SQL Olha só gente O que eu fiz aqui ó A síntese está errada aqui no from Test Por quê? O update É update Test Tá From É delete from Né Então update Update Test 7 Então eu só errei a síntese da SQL mesmo Vamos tentar novamente aqui ó Vou vir na página Vou atualizar ela Para ela pegar novamente a síntese Vamos lá Testando Testando Campo 2 E o id Era o 14 né Então 14 Atualizar Atualizado com sucesso F5 para atualizar Testando Testando Campo 2 Vamos atualizar o 13 agora Para ver se está certinho Campo 13 Campo 13 Tracinho 2 Id 13 né Então 13 F5 para atualizar Tá prontinho Então o sistema em si do update né A síntese do update está pronta Mas o update como é que a gente faz? A gente vai entrar sempre aqui Vai ter que adivinhar os valores Para atualizar com o PDO Não gente Mesmo esquema que a gente faz No PHP comum A gente pode fazer no update Então se você pode Você pode apenas vir aqui ó Abrir Vamos abrir aqui ó PHP Vou fechar esse PHP Vou até vir aqui no select ó Que a gente tem aqui a seleção toda pronta né Vou pegar aqui toda a seleção ó Ctrl C no select Vou vir aqui no update Vou colar aqui embaixo Então a gente tem exatamente o que a gente fez no select aqui embaixo Para a gente recuperar os valores Como é que a gente vai fazer isso? Vai ter que concatenar tudo aqui dentro? Não Basta a gente fazer a mesma coisa que a gente faz no PHP normal Vou encerrar o PHP aqui em cima ó Chave do for which está aqui tá Então isso aqui é o PHP fechou E eu deixei a chave do for which para baixo Abro um novo PHP E está aí ó Então o que a gente fez? A gente está botando aí o PHP para poder trabalhar com o HTML junto né Claro que você pode vir aqui fazer concatenando Não tem problema nenhum Mas para você trabalhar mais livre ó Você bota lá o formulário dentro do for which Então as variáveis que estão aqui recuperadas Estão valendo para você recuperar aqui dentro Vou deletar esse eixo aqui tá No nosso select E vou botar aqui dentro ó Value PHP eixo Na variável Campo 1 Ponto e vírgula Fechei o PHP Aqui embaixo no campo 2 A gente vai ter o value PHP eixo Na variável campo 2 E lá embaixo Obviamente Value PHP eixo Na variável ID Post Ponto e vírgula Feche o PHP Então assim a gente está recuperando os valores atuais Prontos para serem atualizados né F5 para atualizar ó Três formulários Obviamente que você vai estar fazendo o sistema já para entrar aqui Dividindo o formulário Ou entrar direto pelo post né gente Mas assim você já consegue fazer a sua seleção certinha Até se você quiser dá para botar um get aqui ó Pegar na variável select O error O error Aqui na select O error id Igual a id Passar um error aqui em cima E botar o error aqui né Declarar o bind value do error E entrar lá Declarando o parâmetro Então você faz o painel para entrar aqui Mas para exemplo De update está aqui ó Tudo certinho Agora eu posso vir aqui ó Testando 55889 Tá No ID14 Atualizar ó ID14 já está lá com o campo 5589 F5 para atualizar ó 5589 Vamos botar aqui nesse aqui Campo 1 Campo 2 Atualizei o 3 aqui ó O que aconteceu? Campo 1 Campo 2 Ok Robson Mas eu vou precisar estar exibindo o ID aqui Se o cara trocar vai dar erro Com certeza Se ele trocar aqui Não vai atualizar Vai dar erro Tá ó 155 Ele vai dar erro na execução Não vai atualizar nada Não vai dar erro Mas não vai atualizar nada Mas aí como é que faz? Você pode vir aqui ó Só para fazer essa segurança E no campo ID Você troca de texto Para Heading Ele vai estar recebendo o valor igualmente Só que ele não vai Exibir o campo Na hora de você atualizar Campo 13 Os campos aqui normais Você pode até deletar aqui ó Aí não vai exibir nada mesmo F5 para atualizar Tá lá Certinho ó Ele some com o campo ID Mas mesmo assim ó Ele tá executando corretamente Tá atualizando corretamente Porque o ID tá sendo informado ali Pelo campo oculto Ok? Então o update é isso Fácil também de a gente fazer Basicamente a mesma coisa que o nosso select lá né gente Faltou a gente ver então o delete Tchau 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 Tchau